Salve, salve galera, eu sou o JC, bem-vindos ao meu canal E hoje eu vou provar pra vocês que 20 mil reais em dinheiro podem salvar a sua vida Será que 20 mil reais é a prova de bala? Vocês, tá focado aí? Eu tô focado? Tá sim Apresento pra vocês o vídeo mais caro do meu canal, o vídeo que custa 20 mil reais Hoje o vídeo é totalmente diferente do que eu já fiz Estou aqui com o meu novo parceiro, o Edivaldo Agora acertei o nome dele, né? Edivaldo, tudo bem? Dá um oi pra galera aí Tá meio caladão hoje Mas é o seguinte, tirei 20 mil reais do banco Tudo isso pra provar pra vocês que 20 mil reais pode ser a prova de bala Como que eu vou fazer isso? Vou agora produzir um colete com silver tape Vou colar 20 mil reais na frente do Edivaldo E vamos dar um tiro pra saber se 20 mil reais aguenta uma bala E será que 20 mil reais poderia salvar a sua vida? É claro que pode salvar a vida de muita gente gastando e investindo Mas será que 20 mil reais consegue segurar um tiro? Hoje estou aqui galera, no stand de tiro Se liga só, um stand enorme, um stand maravilhoso que você deve conhecer Depois eu vou deixar aí o link das informações do site pra você poder vir aqui E se você vir, vai acabar me encontrando aqui porque eu vou estar aqui direto Estamos aqui com o Edivaldo, nosso instrutor Que tá aqui ó, de prontidão Profissional que hoje vai orientar a gente Que tipo de munição, que tipo de munição você acha que, você acha que segura? Olha, é da pistola, do revólver vai segurar Mas nós vamos dar um tiro com o balote Não, 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 vou apelar com a 12 não Deixa a 12 pra lá A 12, vocês vão saber porque que ela está aqui No final do vídeo, assiste até o final Que você vai entender porque que essa calibre 12 está aqui Mas a 12 é a apelação né A 12 com certeza vai estourar meus 20 mil reais Eu não quero perder esse dinheiro O sistema é bruto Que pistola que a gente vai usar pra fazer esse teste? Vamos estar usando uma PT-59 Taurus, calibre 380 E vamos estar usando um revólver calibre 38 Pra estar utilizando aí, ver se atravessa ou não Vamos destruir 20 mil reais hoje Não, você não vai destruir meu dinheiro não Você me prometeu que ia salvar a minha vida Eu não sei eu atirar, eu vou matar o Edvaldo Vou destruir meu dinheiro, vou acabar com a minha vida toda Eu sou ruim de mira, você que vai atirar Eu vou tentar, vou tentar Beleza Fechou Você vai destruir o seu próprio dinheiro hoje 20 mil reais Não, não vou nada Você é meu professor, você garantiu que eu estou bom de mira Então a gente vai fazer esse teste hoje Galera, agora eu vou simplesmente montar aqui o colete à prova de balas Que na verdade é um colete feito com silver tape Vou colocar os 20 mil reais aqui na frente E vamos fazer esse teste Antes de começar o vídeo eu quero que você comente aí O que você acha que vai acontecer? Você acha que vai varar ou você acha que não? Você acha que vai proteger uma vida? Vamos descobrir Mostra ali o Edvaldo Já está com o seu colete à prova de bala Com 20 mil reais ali E a gente vai provar agora se é a prova de bala ou não Se poderia salvar a sua vida Será que 20 mil reais podem salvar a sua vida? Com disparo de arma de fogo A queima, a roupa Então galera, já falei para vocês que estou aqui no estande de tiro Estou com o Marcos, que é do canal Dicas de Tiros Ele que vai me auxiliar aqui Como proceder dentro do estande E que munição que a gente vai usar ali Para poder tentar varar Na verdade, a nossa intenção realmente é tentar varar os 20 mil reais de notas Que ali estão variados de 100, 50, de 2 reais Mas eu acho que todas têm a mesma espessura E peso, provavelmente Só a nota de 100 reais que é um pouco maior Que a gente deu uma dobrada ali Para poder ficar todas alinhadas Mas de qualquer forma Elas têm a mesma espessura Então, Marcos, como que vai ser? Pessoal, nós vamos estar tirando com uma Taurus PT-59 Vamos estar usando munição ogival A munição ogival é mais penetrante Quem vai dar o tiro vai ser o JC Peraí, você não falou para mim que ela é mais penetrante Então quer dizer que vai estourar todo o meu dinheiro? Você vai destruir seus 20 mil reais Essa aí não é aquela nota Essa aí não é aquela que perfura e explode não Não, essa é perfurante e transfixante Ela tem mais penetração do que a ponta oca ogival A ponta oca, beleza? Eu quero assim, eu quero que você perfure as notas Só perfurar, né? Sem estourar, porque aí eu quero usar depois Nós vamos destruir 20 mil reais hoje aqui, galera Espero que não, mas... Beleza? E os procedimentos para eu... Bom... Já tirei o stand, sim, mas gostaria de firmar um pouco Porque eu não sou tão frequentador assim Agora eu vou começar com frequência, mas... Bom... Para dar uma esfriada na cabeça, hein? Lembrando, primeiro de tudo Sou Marcos Valverde do canal Dicas de Tiro Para quem não conhece, se inscreve lá JC vai deixar o link na descrição Nós estamos dentro de um ambiente controlado Dentro de um stand de tiro Estamos especificamente no clube Blackbird Cidade de Salto de Pirapora Cidade vizinha de Sorocaba Estado de São Paulo Grande cidade, não conhecia Acabei de vir aqui visitar Gostei, aprovado O Newton aí disponibilizando espaço para a gente Um abraço para o Newton aí E toda a galera do Blackbird Tá? Então, toda a instrução aí em ambiente seguro A arma está fria, vazia Segurança em primeiro lugar JC, nós primeiro vamos pegar a empunhadura A sua empunhadura você vai encaixar ao máximo Em cima aqui Fecha a arma Dedo sempre fora do gatilho A outra mão, ela vem dar uma leve virada Pessoal, lembrando que não existe empunhadura certa Ou empunhadura errada E sim a melhor empunhadura E existem algumas para você ter um tiro melhor Beleza? Então você vai abraçar a arma, tá? Vai fazer a mira Colocar a massa e alça Visando lá o alvo Seu dinheiro que você quer destruir Cara não E a hora que você estiver pronto Você vai gritar pista quente Para informar todo mundo que está no ambiente aqui Que vai efetuar disparo, tá? Arma já alimentada Você vai pegar carregador Carregador vazio Coloca o carregador Cicla ela Está pronta para o uso Beleza? Fez empunhadura Visada Efetua o disparo Destrói 20 mil reais E o Edvaldo? Ou salva a vida dele Isso que nós vamos descobrir Eu quero salvar a vida do Edvaldo Edvaldo, tá ligado, né? É nóis Passando aqui para o JC Empunhadura Põe o carregador Está desmoniciado Eu quero primeiro trocar uma ideia com o Edvaldo Tudo bem? Vamos lá, vamos ver se ele é Vamos lá, galera Então galera, só para vocês entenderem aqui Novamente que eu coloquei um colete à prova de balas Provavelmente 20 mil reais São a prova de bala E o Edvaldo que é um personagem do meu outro canal Que vocês vão conhecer Só aí na descrição do vídeo aí Que o link do outro canal está lá O outro canal galera Eram somente experiências desse tipo E o Edvaldo é um profissional Ele nasceu para isso Não é não, Edvaldo? É, ele não consegue falar sim Mas ele falou sim mentalmente comigo Então ele é um profissional Experiente em levar bala E agora a gente vamos para o teste Então já falei Antes de eu dar o tiro Já deixa nos comentários aí Vai varar os 20 mil reais Ou não vai varar? Quem acertar eu dou os 20 mil reais Vamos lá, vamos para o teste Vamos lá, posso ir? Liberado? Manda bala, destrói os 20 mil Está quente Quantos mil ele destruiu? Caraca, que loucura, malandro Ainda bem que não estraçalhou muito não E aí galera, varou ou não varou? Varou todas as notas ou não? Será que 20 mil reais é o suficiente? Para ser a prova de bala? Para salvar a sua vida? Deixa eu tirar a câmera daqui Que eu vou ver Já saiu aqui Ó O furo, dá para pegar aí? Uhum Está focado? Sim Varou ou não varou? Não varou? Ah, moleque! Vamos ver como é que ficou o projeto Peraí, peraí, deixa eu ver Caraca, arrebentou as notas Vamos ver se a gente tira ele do meio aqui Não, peraí, deixa eu só Jéssica, segura para mim aqui Não vai me roubar, hein? Dá uma olhada aí, pessoal O projeto Perdeu uns 5 mil aí Não, perdeu não, não dá para usar É só para... Daqui a pouco nós vamos almoçar E vamos usar esse dinheiro Porque chegou, ó Dá para ver uma amassada aí? Dá Ó, chegou aqui, ó De nota Forou um... Caramba, uns 4 mil É 4 mil reais já é o suficiente Para ser a prova de bala Se você encher desse colete Com 4 mil reais, cara Você já pode sair na rua E ter um colete à prova de bala Que vai sair... Ó, vai sair menos de 20 mil 4... Vai 15 mil reais 15 mil reais você já tem um colete à prova de bala Galera Esse é o experimento desse vídeo Me dá aí os outros dinheiros, galerinha Que agora a gente vai sair para almoçar Vamos pegar esse dinheiro aqui Na verdade, eu ainda tenho um destino para esse dinheiro Que você ainda vai ficar sabendo Ainda é nesse canal Porém, o canal de experimento Para você ver aqui Eu, Edivaldo E o Marcos É em outro canal Vou deixar na descrição do vídeo O meu outro canal O canal é meu mesmo, tá ligado? Então, eu só estou fazendo experiências Com armas de fogo Com explosivos Tudo que explode E tudo aquilo que poderia salvar a sua vida Com coisas bem inusitadas Por exemplo, como 20 mil reais É isso aí Eu vou ficando por aqui, galera Eu sou o JC Esse aqui é o Marcão Estrutor, mano Valeu Estamos aqui no stand da hora Que eu também vou deixar aí o link do site Para vocês saberem E poder visitar aqui Clube de Tiro Blackbird Obrigado ao Newton aí Recebendo a gente E disponibilizando espaço Só agradecer Porque aqui é um mega espaço Estrutura legal Pessoas responsáveis E aqui você fica totalmente seguro Não é não, Edivaldo? Ô, só o Edivaldo tá Edivaldo não Edivaldo é o nome dele? É Ô, Edivaldo, desculpa Eu esqueci o seu nome Porque você tá ligado A gente acabou de se conhecer, né? Mas é isso Você tá vivão aí, ó Pega esse dinheiro pra você, rapaz E é nóis A gente se vê no próximo vídeo